A gente vai preservar o Pantanal o tanto que a gente puder. Como eu falei para o senhor, assim como o senhor, eu também sou pantaneira. Eu sou filha dessa terra. Então, me torne. Se todo mundo pensar igual você, um dia nós vamos ter paz. Para quem é daqui sabe, né? Quanto isso tem valor para a gente. Verdade. Para mim tem muito valor. Nós estamos indo para uma área de combate aqui próximo. Já tinha uma equipe combatendo, a equipe do Sargento Matheus. A gente vai fazer o conhecimento e ajudar no combate. Aqui a gente está utilizando um equipamento que a gente chama de motobomba. A gente está usando a água do próprio rio para fazer esse combate. Então, estendemos as mangueiras aqui para poder acessar diretamente. Vocês percebam que essa área é uma área que fica com muita fumaça. A gente raramente consegue visualizar a chama nessa área. Mas a gente sabe que a probabilidade dela reiguir é muito alta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí